Vamos agora, um minuto da sua atenção, porque é o tempo que leva para ficar bem informado sobre o que aconteceu no Brasil, na nossa região também e pelo mundo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou o uso emergencial de duas vacinas bivalentes contra a Covid-19 da Pfizer para uso emergencial, como dose de reforço na população a partir de 12 anos. Uma delas protege contra a variante original e também contra a Omicron, BA1, e já está aprovada em 35 países. A outra vacina protege contra a variante original e a BA4 e BA5, e está aprovada em 33 países. Segundo a Anvisa, o objetivo é expandir a resposta imune e melhorar a proteção da população. Outra medida aprovada ontem pela Anvisa é a volta do uso de máscaras nos aeroportos e aviões a partir de amanhã. A Rússia lançou um novo ataque à capital ucraniana. Os bombardeios provocaram pelo menos três mortos e seis feridos. Uma maternidade também foi atingida e um recém-nascido morreu devido ao ataque. O abastecimento de água foi suspenso em toda a capital e também a energia elétrica foi cortada em vários distritos. Falhas de energia também foram registradas no país vizinho da Moldávia. Hoje, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que coloca a Rússia como um país que promove o terrorismo. A medida foi elogiada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A Rússia como um país que promove o terrorismo. A Rússia como um país que promove o terrorismo. A Rússia como um país que promove o terrorismo.